Vamos falar sobre o acerto de contas com o Leão. Quem não fez ainda a declaração do imposto de renda tem que se apressar. Falta apenas uma semana para o prazo final da entrega da declaração de imposto de renda 2019, referente ao ano de 2018. Fernanda Marião, em Rio Preto, ao vivo, tem as informações para a gente, vai explicar tudo em detalhes. Tem muita gente que ainda não entregou. Fer, bom dia para você. Bom dia para você, Casagrande. Bom dia para todo mundo. Eu peguei os dados atualizados agora aqui na Receita Federal. Na região de Rio Preto, são esperadas um total de 284 mil declarações que são obrigatórias. Foram entregues até agora 167 mil, que significa que faltam 40% dos contribuintes que precisam entregar a declaração. A gente tem as informações também da região de Araçatuba. O índice é bastante parecido. Já foram entregues aí 114 mil 890 declarações, de um total de 192,635 declarações. Tem bastante gente aí que precisa entregar, precisa correr para ter todas as informações, inserir tudo isso ou no programa do computador, ou no aplicativo da Receita Federal no celular, ou no tablet e enviar isso tudo para a Receita Federal. Falta exatamente uma semana. O prazo encerra no dia 30 de abril, às 11 horas da noite, 59 minutos. Mas a orientação é que ninguém deixe para esse último minuto, porque pode ter uma instabilidade na conexão de internet do contribuinte, daí o contribuinte não vai conseguir fazer essa declaração. Eu vou conversar agora com o Mauro, que é auditor fiscal aqui da Receita Federal. Bom dia para você, Mauro. Acho que não custa a gente reforçar quem é que precisa entregar a declaração do imposto de renda. Entre várias situações, podemos dizer o seguinte. Quem recebeu, no ano de 2018, rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.559,70, tais como rendimentos de trabalho assalariado, não assalariado, pensões, aluguéis, entre outros. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, em valor superior a R$ 40 mil, por exemplo, saque de fundo de garantia. E quem teve o patrimônio em 31 de dezembro de 2018, em valor superior a R$ 300 mil, é casas, apartamentos, dinheiro no banco, veículos, entre outros. E o prazo termina no dia 30 de abril. Quem ainda tiver com algum tipo de dúvida para preencher a declaração, onde que consegue tirar essas dúvidas, conversar com alguém? No site da Receita Federal, existe o Perguntas e Respostas. São mais de 700 perguntas, com as respectivas respostas, sobre as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o imposto de renda das pessoas físicas. Então, é muito importante consultar o Perguntas e Respostas. Também, quando você estiver preenchendo a declaração através do computador, se tiver alguma dúvida, quando você estiver em algum campo que tenha dúvida, você aciona a tecla F1, F de Federal. Então, irão aparecer na tela todas as informações necessárias para você preencher aquele campo. E, último caso, pode procurar o plantão aqui na Receita Federal também? Sim. Então, temos um plantão fiscal aqui presencial, às quintas-feiras, das 8h ao meio-dia. Agora, é importante a gente falar também, quem não entregar, o que acontece? Tem punição, tem algum tipo de multa? A multa mínima é de R$ 165,74. Agora, também, é o seguinte, quem estiver obrigado a não entregar até o dia 30, o CPF desta pessoa fica pendente de regularização. Isso tem alguma implicação na vida social da pessoa, por exemplo, uma compra de prazo, um financiamento bancário. Então, é muito importante, quem estiver obrigado, que entregue a declaração até o dia 30 de abril. Mauro, eu agradeço a sua participação, as suas informações. Obrigada por participar aqui com a gente. É importante também lembrar de acompanhar a declaração depois que ela for emitida para a Receita Federal e também é hora de corrigir alguma informação que estiver errada, porque está acabando o prazo e vai ter que acertar as contas com o Leão, meu caso grande. Você sabe que eu anoto tudo no meu caderninho virtual aqui. Estava pegando o meu bloco de notas, Fernanda Marião. Quando a gente falou no início da declaração, eu perguntei para você se estava tudo certo. Eu já tinha feito a minha na primeira semana. A desculpa na época era, olha, não entreguei todos os documentos para o meu pai, que ele que vai fazer e tudo mais. A pergunta que não quer calar, Fernanda Marião está em dia com o Leão? Essa conta aí eu já acertei, viu, Casagrede? Enviei todos os documentos para o meu pai, está tudo certo agora, estou tranquila. É isso aí, para quem estava acompanhando também, aproveitando que a Marião está aqui ao vivo, acompanhando aquela saga do Ovo de Páscoa, essa semana ainda vou mostrar o desenrolar da história. Será que a Marião cumpriu a promessa que ela fez ao vivo para toda a região ou não, viu? A gente mostra aí nessa semana. Obrigado, meu Fer, pela participação ao vivo aqui com a gente no nosso SBT Interior. Obrigado, meu Fer, pela participação ao vivo aqui com a gente no nosso site.